Desdobramento, que foi a história da Lecha, a Lecha que terminou o relacionamento dela E aí no final de semana houve fatos novos de que ela teria traído o MC Guimê, atenção Traído ele com o bailarino dela E aí os internautas que são detetives recuperaram imagens do bailarino chorando no casamento dela Só que agora a gente desconfia se ele estava emocionado ou se ele estava triste Não é? Meu Deus do céu Gente, esse vídeo deu o que falar, inclusive muita gente falou que esse não seria o casamento da Lecha com o Guimê Muitos se especularam se realmente era esse vídeo ou não Mas o fato rendeu, muita gente ficou sabendo através desse vídeo E as expressões dele já diz tudo, o cara estava totalmente desolado Chorando pra caramba, soluçando E muita gente começou a render mais este assunto logo depois que a Lecha veio aí anunciar o término do relacionamento com o Guimê Ela que foi muito humilhada Será que ele estava pensando tipo, ai podia ser eu Ela que foi muito humilhada durante aquele episódio de assédio Peraí, mais uma pontuação Ou a traição teria acontecido antes do BBB? Essa traição aí com o bailarino Mas o Guimê também, ele parece que tem uma fichinha ali Sim, sim Tem uma fichinha ali Os bastidores ninguém sabe Eu só sei que esse relacionamento da Lecha tem mais ou menos uns 10 anos aí de duração E sempre aquele alto e baixo, alto e baixo e direto Então a Lecha já não vinha mais satisfeita nesse relacionamento Inclusive, muita gente falou que ela voltou com ele depois do episódio de assédio Para poder se vingar Você acha que foi isso? Muita gente está falando que esse vídeo da traição da Lecha com o bailarino Aconteceu agora, depois da participação do Guimê no Big Brother Brasil Dizendo que ela estaria se vingando por conta da participação dele no BBB Eu acho que por conta do vídeo dele chorando no casamento dela O pessoal especula que isso seja... Uma coisa antiga Antiga, não nova, não agora Afinal, ele ficou confinado esse tempo todo no BBB E ela estava lá sozinha, né? E tal, bate uma carença Essa história está muito cabeluda Ou careca, né? Eles não se pronunciaram Lita aqui os dois são careca, né? Ô gente, vinha com a tua dessa Mas enfim, eu acredito que ainda vai render muito mais Ela disse no seu pronunciamento lá, né? Ela falou poucas palavras, foi muito enxuta, né? Ela falou assim, eu não quero mais falar sobre isso Terminamos e está tudo certo Logo depois, o MC Guimê veio com várias indiretinhas Super de quinta série Eu acho que foi por isso que o pessoal especulou Que ela não quis entrar muito no assunto Tipo assim, estou errada, vou passar direto Não quero nem falar dessa história aqui Ele ficou jogando direta, né? Ele ficou jogando direta, dizendo assim Desconfio de pessoas que arrotam santidade Tipo jogando direta para ela De que ela seria uma santa E sempre se dava como santa E agora está mostrando as unhas Do tipo isso, né? Agora sim, eu acho que vai vir mais informações Sobre este burburinho todo Eu acredito que muitas coisas irão vir na tona Inclusive, espero que este bailarino venha a público Falar o que está acontecendo Até porque o nome dele vem sendo divulgado em várias matérias Ele ainda é bailarino dela, né? Ainda é bailarino dela Ela colocou um vídeo também Dançando com ele Com dancinhas bem eróticas Em relação a esse vídeo íntimo Que é a suposta traição da Lecha Os dois ainda não se manifestaram nas redes sociais Em relação ao vídeo O Guimê só está com direta Isso, só com direta A Lecha se manifestou antes da história do vídeo aparecer Se manifestou Dizendo que tinha terminado com o Guimê Mas sobre a história do vídeo Ainda não tivemos nenhum pronunciamento Mas eu vou com a maioria Que na internet eu estou vendo Que a galera está dizendo Que se esse vídeo realmente aparecer Ou existir A gente espera um pronunciamento da Lecha Dizendo o seguinte Errei Fui sapequinha e errei Bem, para quem não sabe Sapequinha é a música da Lecha Olha Eu só achei engraçado Que na época Teve uma época que ela lançou A Lecha Uma música chamada Barbie Sim Com a Dani Bond Com a Poca Ah, direitos autorais Que pegou, né? Não, foi horrorosa Aquela música horrível Aí eu falei no Twitter Que música horrorosa As quatro vieram para cima de mim no Twitter Olha Agora para falar disso aí Não estou aqui Estou escondido É engraçado Que para atacar jornalista O artista acha um tempo, né menino? Coisa boa Bem Temos parte Tchau